Olá galera, beleza? Aqui eu vou falar com vocês, é o Pedro e bom, galera, vocês aqui vocês vão pro canal mais um vídeo. E bom, é, vocês estão aqui trazendo pra vocês, é, pra vocês fazerem uma thumbnail, né, pro celular de vocês, beleza? É, é, e eu vou ensinar como colocar também no YouTube, mas isso não vai ser no vídeo, nesse vídeo, beleza? Vai ser no vídeo posterior. Então, vamos lá. É, primeiramente você vai precisar de três aplicativos, que é o PixArt, é o Eraser, Eraser, e o, é, esse daqui, JPEG. Bem, primeiramente você vai tirar sua foto e vai entrar no Eraser. Depois do Eraser, você, você baixa todos na Play Store, você vai aqui, load a foto. Beleza? Você vai load a foto. Aí você vai aqui embaixo, vai em galeria. Na sua galeria, obviamente. Aí você coloca, vamos ver, vamos dizer, esta foto aqui. Aí, tá, vamos sair e deixar essa foto, feito, tá, aqui, vamos ver se é do mesmo tamanho, feito. Aí, eu clico aqui, vai aparecer essa página aqui, eu clico aqui nesse, naquele negocinho ali que diz don't. Aí, depois eu posso, tipo, ah, vamos remover isso daqui, remove isso daqui, eu quero remover toda essa parte aqui. Aí, você remove direitinho. Aí, você tem que ter um tempinho aí, ajeitando, você entra aqui, beleza? Mas, vamos lá então, não vamos ter preguiça, vamos fazer ele virinho aqui, pra não ficar um vídeo muito longo. Fazer um trequinho direitinho aqui, né, Mel? Não, vamos fazer coisa mal feita. Eu sei que eu já borrei ali, borrei de novo agora. Beleza. Feito. Vamos puxar para cá. Acá, né, isso mesmo, boa, Pedro. Aí, faz um trequinho aqui. Beleza, já está feito. Tá, agora pessoal, a gente clica lá em done. Beleza, vai ajeitar aí do jeito que tu quiser, mas aí eu... Diminuir aqui, só vamos terminar com aquela borda ali, que tá ali, ó, mano. Aí, deu done. Feito, já está aqui done. Beleza, não, não está aqui ainda. Tem aquela partezinha lá ainda, Mel. Aí, deu done. Eu sei que não ficou mil maravilhas, mas eu acho que tá bom, né? Aí, você clica em save. Clica em save, finish. Fechou a propaganda, que eu não quero propaganda. Tá, deu. Aí, depois, o que você vai fazer? Você vai aqui nesse aplicativozinho aqui. Ó, jpeg. Você clica nele. Aí, tudo bem. Você clica nele e vai aqui em load e foto. Aí, você vai em... Vai pode ser no receito mesmo, porque vai estar a primeira. Beleza? Aqui. Aí, vai estar aqui. Save a jpeg. Aí, você clica, deu. Pronto. Vai estar daquele jeito ali. Deu. Se bem que a PixArt tem a opção de fazer o trequinho ali de tirar PNJ. PNJ não, PNG. Mas, beleza. Então, vamos lá. Depois que você entrar no PixArt, você vai clicar nessa fechinha aqui de mais, que tem aqui embaixo. Você vai em editar. Bem, tudo bem. Aí, você vai clicar na foto desejada. Quando você clicar na foto desejada, aí, você vai vir aqui em texto. Quer editar algum texto, entendeu? Ó, você digita aqui. Meu carro. 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 Não, é caro. Tá, meu carrinho, deu. Aí, vai ter, tipo, um monte de efeito aqui pra você escolher. Eu vou escolher isso aqui e girem. Nossa, mano. Mentira que vai dar bem certinho. Nossa, aqui. Que zoeira, mano. Meu carrinho. Aí, tá bom esse efeito aqui. Então, vamos lá. Continuar. Meio desculpa, assim, por tapar o áudio, beleza? Não, vai ficar assim. Meu carrinho. Então, vamos lá. Aí, se você quiser editar mais coisas aqui, ó. Tem efeito. Feito. Você vai clicar aqui, ó. Ó, dá pra... Deixar com esse efeitozinho aqui. Aí, beleza. Aí, você vai salvar. Vamos lá. Vamos lá agora no YouTube. Mas, pra isso, você vai ter que ir no Google, beleza? Ó, você vai ter que ir aqui no Chrome. Tem que ir no seu site. E daí, aqui, quando eu entrar, você vai clicar nessas três bolinhas ali. Você clica ali. E vai aqui embaixo, ó. Versão para desktop aqui. Você ativa ela. Vamos sair com a região aqui. Vamos para o YouTube.com. Aí, tá. Entrando no YouTube. Deixa eu ver se vai estar na versão desktop. Vai estar na versão desktop. Você vai aqui. Vamos lá. Tá. Aí, você vai vir aqui nessas três latinhas. Do lado de YouTube.br. Beleza. Lembrando, ó. Lembrando que o meu Android está na versão 5.1.1. Beleza. Então, vamos lá. Você clica aqui. Vamos ver se não tá carregando. Vamos diminuir aqui um pouquinho Vamos diminuir aqui Tá, agora clica Vamos ver se vai dar Deu, beleza Meu canal Vamos lá então Aí tá tá meu canal aqui já, beleza Ó, tá tudo meus vídeos aqui Vamos dizer que eu quero Vamos ver, colocar uma thumbnail Eu vou vir aqui Vou vir em gerenciador de vídeos Espera carregar Aí você vai vir aqui Em, como é que eu posso dizer Você vai vir aqui em editar Ó, editar aqui Ó, vamos ver Eu quero É, vamos editar esse daqui Mas não, não vou editar Gradualmente Aí você vai clicar aqui ó, em miniatura personalizada Você clica aqui em miniatura personalizada Beleza Você clica em miniatura personalizada Aí vai carregar um pouquinho Ó, miniatura personalizada Deixa eu clicar aqui de novo Que não, acho que não clicou Vamos lá Vamos lá, clicou Documentos Quando você vir em documentos Você vai vir no primeiro Porque vai ser essa primeira foto Obviamente Aí você clica ali Enviando já vai estar Enviado para ali Já vai estar aquele trequinho ali, beleza A gente vai estar A sua thumbnail ali Então foi isso, beleza Galera, se você gostou Não esquece do like Porque é muito importante para o canal Um beijo Um beijo Até a próxima Foi E tchau Falou Tchau 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 Tchau